Hoje é celebrado o Dia Mundial de Combate à Asma, uma doença que afeta bastante a gente, mas que pode ser prevenida e tem tratamento. Mas, aparentemente, os Três Lagoenses não estão se cuidando muito não, viu? Vamos acompanhar a reportagem. No ano de 2021, o Sistema Único de Saúde registrou 1 milhão e 300 mil atendimentos a pacientes com asma em todo o Brasil. Este número é quase 20% maior do que o que foi registrado em 2020. De acordo com o Ministério da Saúde, a asma é considerada um dos problemas de saúde respiratória mais recorrentes no Brasil. Acredita-se que pelo menos 23% da população tenha que conviver com essa doença diariamente. A pneumologista Vanessa Alves explica que a doença é mais comum na infância. Para o diagnóstico, é preciso fazer um exame que se chama espirometria, que mede a variação da força pulmonar. É um exame bem simples, é igual um secador de cabelo, com tubetezinho, que você tem que assoprar. E aí você tem que fazer várias vezes esse assopro para ver quanto é o volume de ar que está entrando e saindo do pulmão. E depois usa a medicação, um bronco dilatador, que é as famosas bombinhas, e faz novamente. Aí eu vejo a variação do quanto que entrou de ar antes e após a bombinha. É isso que me mostra. A resposta ao bronco dilatador me mostra a atividade da doença. Mas na criança, abaixo de 6 anos, são mais por sintomas pela história clínica também. O estudante Murilo Mendes, de 18 anos, é um exemplo de asmático que descobriu a doença cedo. Eu descobri a asma quando criança, eu tinha falta de ar para fazer, quando fazia exercício físico, corria, tinha falta de ar, foi cansado. Junto com outros problemas, principalmente tosse, tossia muito. E aí descobri a asma, bronquite e nite. Entre os principais sintomas da asma estão tosse seca, chiado no peito, dificuldade para respirar, respiração curta e rápida, desconforto torácico e ansiedade. Apesar de ser uma doença de origem genética, ela pode ser adquirida ao longo da vida. Seria uma asma ocupacional, uma asma pela exposição de poluentes. Mas é mais difícil do que a asma alérgica, que é de componente já hereditário. Quem trabalha em carvoaria, antigamente que tinha muita exposição a fogão à lenha, outras ocupações, igual que mexe com jateamento de areia, pode fazer essa asma ocupacional também. A asma não tem cura, mas com o tratamento adequado, é possível melhorar os sintomas e eles podem até desaparecer ao longo do tempo. Por isso é importante fazer um tratamento médico correto e constante. A maioria das pessoas com asma pode levar uma vida absolutamente normal. Eu fui no pneumologista mesmo, eu faço acompanhamento com esse médico até hoje. Então, anualmente eu tenho que repetir exames, agora que a asma já está bem mais controlada. Precisei por um tempo usar bombinha todo dia, agora que ela já está controlada, fazendo esse acompanhamento. Eu uso bombinha só em caso de crise, que acontece raramente, principalmente quando eu faço algum esforço físico grande. O tratamento é baseado em dispositivos inalatórios, principalmente corticoide inalatório, que aí é uma medicação anti-inflamatória e os broncos gelatadores. Alguns fatores podem intensificar as crises de asma, como alergia, poeira, mofo, pelos de animais, infecções e viroses como gripes, resfriados e sinusites, esforço físico, aspectos emocionais, o uso de alguns medicamentos e refluxo gastroesofágico. Vanessa ressalta que em Três Lagoas a quantidade de pessoas que têm asma é bem grande. E é difícil fazer com que eles façam o tratamento da forma correta. O que me dificulta, o que eu vejo aqui muito, é a falta de adesão ao tratamento. Que encara como uma doença crônica, sem cura, que tem uma crise ou outra. Aí eles acabam procurando só o setor de emergência e não dá seguimento para controle. Para ter qualidade de vida, para não ter a crise, não ter que procurar um pronto-socorro. É como as outras doenças, quem tem pressão alta, se tomar o seu remédio direitinho, fizer os cuidados, vai ficar bem, vai ter sua qualidade de vida. É a mesma coisa.